A gente tem uma secretária que talvez seja a secretária que mais apanha na administração, e injustamente, a Isabela faz um trabalho dentro da possibilidade dela muito bom, e eu não consigo entender qual é a lógica do Compact para arrumar tanto pelo em ovo e encher tanto o saco. Na hora que tem que fazer o trabalho dele, de preservar o patrimônio histórico, de impedir um prefeito de enfiar um pórtico ridículo no calçadão, sem autorização, o Compact se cala. Na hora que precisa revitalizar uma área da cidade, que é palco de prostituição, de abandono de animais, de tráfico de drogas, de tudo que é errado, e na hora que você tem uma iniciativa excelente do governo do Estado que poderia resolver o problema ali, ocupar o Morro de São Bento com coisa boa, vem esse bando de xarope que quer fazer politicagem em cima de uma situação, vem barrar obra, vem embargar, vem encher o saco da administração, e deixando o patrimônio histórico da cidade a ver navios. Ribeirão não trata... a gente tem um museu que está fechado há seis, sete anos e que não está funcionando, e aquilo é patrimônio histórico. Esse museu, o teto caiu por falta de cuidado, e o Compact não fez absolutamente nada. Permanece silente, quieto, caladinho, deixando a coisa acontecer. Quando você tem a chance de melhorar uma área, de trazer desenvolvimento, de impedir o tráfico de drogas, de tirar a prostituição feminina e masculina que tem naquela área, de ocupar aquilo com gente, de mudar a vida das pessoas, o Compact vem encher o saco e reclamar. Ou faz tudo ou não faz nada. Parece uma indignação muito seletiva, com uma causa muito específica, e eu fico me perguntando, será que é porque vai dar mais trabalho para o funcionário da cultura? É, eu fico me perguntando, é porque vai dar mais trabalho para o funcionário da cultura.